Oi, gente! Bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. Desculpa, mas a garganta tá um pouquinho delicada esses dias, né? Então, eu venho aqui ensinar pra vocês hoje um ritual bem simples pro dinheiro, viu? Vamos pôr essa orientação, esse foco. Esse ritual é pro dinheiro, tá? Muita gente usa arrumando e faz outros rituais pra outras coisas. Eu venho ensinar isso pro dinheiro, porque eu faço ele e pra mim vai muito bem, tá bom? Então, vocês vão pegar, pelo menos naquela fase que a gente tá assim ruim de entrar dinheiro, às vezes vai arrastando, vai arrastando. Quando chega do meio do ano em diante, a situação vai melhorando pouco a pouco, né? Porque, assim, às vezes a gente faz tanto feitiço, tanta simpatia, tanta oferenda, porque já aconteceu. Isso várias vezes com muita gente que eu conheço. E a pessoa, às vezes, continua com a situação difícil. E, às vezes, uma coisa muito simples adianta muito o lado, tá? É o ritual, que é o ritual pro dia de reiço. Ele é pra fazer no dia 6 de janeiro, tá? Você vai pegar, fazer uma sacolinha, um saquinho, né? De tecido vermelho. Mas se você não tiver tecido, como eu, você usa esse material. Que esse material aqui é de floricultura, pra fazer aqueles arranjos bonitos com as flores, né? E eu tenho ele, então eu uso ele pra levar oferenda, às vezes. Oferenda de alguns orixás, que pega vermelho. Oferenda dos exus, né? Dos orixás, das entidades da rua. Então, não é um tecido, né? É um papel, não sei o nome disso, não sei te explicar agora. Porque eu nunca parei pra perguntar o nome disso daqui. Então, eu uso isso. Corto um pedaço assim, né? Vou mostrar pra cá, sim. Eu corto um pedaço assim, que dá pra fazer um saquinho. Dobro. Mais ou menos assim, ó. Que você vê que dá pra fazer um saquinho. Certo? Costura com linha vermelha. Costura com linha vermelha, ele. E coloco a rumã dentro e coloco atrás da porta. Pode ser a porta de entrada da casa, ou pode ser a porta da sala, onde as pessoas se reúnem, às vezes fecham algum tipo de negócio. Às vezes, tem gente que trabalha em casa, como eu. Então, a porta pode ser a porta da sala, né? Onde você recebe os clientes, onde você fecha negócio. Aí tá, e você cortou assim, né? Um saquinho, pra fazer um saquinho mesmo. Tá bom? Você vira do outro lado, tanto faz um lado como o outro. Mas você vai virar assim. Aí você vem, costura aqui. Linha vermelha. E aqui. Se não tiver linha vermelha em casa, pede a sua irmã, sua mãe, uma pessoa de confiança sua, que é boa energia, né? Não vai pedir aquelas pessoas má energia. Aí costurou. Por aqui. Por baixo, por aqui. E aqui você faz uma coisinha pra você pendurar ele atrás da porta. O meu eu fiz um foquinho assim, né? Vou mostrar pra vocês ali agora. Uma barrinha assim eu fiz grossa, pra um lado e pro outro. Dobrei assim depois de costurar. Fiz uma barrinha. E fiz, botei uma coisinha por dentro e pendurei atrás da porta. Tá? Pode ser um paninho vermelho ou pode ser isso daqui. Não sei como se chama. É usado nas floriculturas, pra fazer arranjo das flores. Tá bom? Costura com linha vermelha. E pendura atrás da porta. Assim, aí você vai fazer o ritual. Pode acender. É pra acender vela? Não precisa. Eu não acendo. Aí, você quer acender. Pros reis magos, acende três velinhas brancas. Que é uma pra cada um. Aí você acende e pede pra eles. Mas não é necessário. Eu vou usar só uma rumã. Acho que eu vou usar essa daqui que tá mais bonita. Tá bom? Mas tá um pouquinho machucadinha aqui. Vou usar essa. Tá? Aí você pega, vai mentalizando a prosperidade, o dinheiro. Você pede a eles a Melchor, Gaspar e Baltazar. Que assim como eles levaram mirra, incenso e ouro pra Jesus quando ele nasceu. Que assim ele traga pra dentro da sua casa toda mirra, todo ouro, todo incenso, toda prosperidade, toda fartura, toda fortuna. Tá? Aí você mentaliza, pensa neles, faz uma oração do Pai Nosso, uma da Ave Maria. Se quer, faz uma salve rainha. Tá? Oferece três Pai Nosso, três Ave Maria, aos três Reis Magos. Melchor, Gaspar e Baltazar. Aí você pega seu saquinho, né? Porque a rumã, você fez a costura. Tem que ver o saquinho que der a rumã dentro, viu? Esse pedaço aqui mesmo que eu cortei ficou pequeno. Mas eu só cortei pra mostrar pra vocês como é. Tá? Aí você pega, botando no saquinho, pendura lá atrás da porta. Tá certo? Vai ficar assim lá pendurado. Deixa lá por um ano. Aí quando for dia 6 de janeiro do outro ano, aí você vai lá, tira, certo? Essa rumã que vai tá murchinha, que eu vou mostrar pra vocês ali agora o meu. Vai tá murchinha, bota num jardim, num lugar verde bonito. Certo? Você tirou, não tem um lugar bonito naquele momento pra colocar? Um jardim, um lugar limpo, sem espinho, sem sujeira, sem lixo? Você deixa ali no cantinho da casa. Tá? Pra não completar o ano, o outro ano, né? Um dia 6 de janeiro. Aí você tira, deixa um cantinho ali na casa. Quando você sair e for pra algum lugar, você enrola no papelzinho, bota num saquinho plástico, na bolsa, leva aí lá, você coloca e entrega. Pra ele, pros reis magos. Se você amanhã vai ficar muito em cima e você não tem como comprar o pano, você não tem como comprar o mão e você não tem, você faz no dia 6 de fevereiro. Mas aí quando completar um ano, você tem que trocar. Tá? Quando completar um ano, você troca. Vou aqui mostrar pra vocês onde tá, onde está o meu atrás da porta, da entrada da casa. Esse ano, eu já vou colocar ele aqui, ó. Olha como eu fiz. Tá? O negocinho que eu morrei, morrei com o cordãozinho prateado. Porque não tinha outra cor. Mas a linha que eu costurei é vermelha, igual... Igual o... Igual a mesma cor do saquinho. Tá vendo? Então assim, aqui eu deixo vocês. Tá bom? Não se esqueçam de fazer isso amanhã, que é pra prosperidade, pro dinheiro, pra sua vida. Andar é maravilhoso. Vocês vão me agradecer. Como a vida de vocês financeira vai mudar. Tá bom? Aqui eu deixo vocês. Não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no meu canal. Obrigada por estar aí. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Saudade de vocês. Às vezes eu não gravo vídeo porque eu não tô tendo tempo de nada. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu passo por aqui pra deixar uma coisa bem legal pra vocês. Isso é muito bom pro dinheiro, hein, gente? Pro dinheiro. É maravilhoso. Tá? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus e com os Reis Magos. Feliz dia, dia de Santo Rei, que é amanhã, dia dos Reis Magos. Um abraço a todos.